Assunto, magrelo, ostentation, magrelo, ostentation Eu sou magrelo, nunca fico alone Eu até pegava a garota Stallone Calangos na história deixaram sua marca Até hoje na memória os seus dias de graça Alexandre o Grande, Felipe e Fioche Marcelo, Cebola, Renato, Russo Cazuza, Fred, Mercury, MC da Leste Lacraia, Carlos, Magno e Lampião Magrelo com respeito, ninguém põe defeito Tripa seca com orgulho, eu como direito Magrelo, ostentation Magrelo, ostentation Acabou Obrigado 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 Obrigado